Música 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 Outra coisa foi um monte de louco e um chamou Fazendo tão jovem com a dor E no lugar que ela sempre se marcou Apenas quinta-feira o céu nos assomou Você é minha, sempre está tudo bem Fazendo chão com o meu deserto, me fazendo bem Amado simplesmente pelo que é Ontem namoraste, hoje, agora sua mulher Apenas quinta-feira o céu nos assomou Fazendo tão jovem com a dor E no lugar que ela sempre se marcou Você é minha, sempre está tudo bem Fazendo chão com o meu deserto, me fazendo bem Amado simplesmente pelo que é Apenas quinta-feira o céu nos assomou Apenas quinta-feira o céu nos assomou Apenas quinta-feira o céu nos assomou